Olá a todos do blog Arduino by myself. O blog que é dedicado ao Arduino contém informações de projetos, tutoriais, dicas e truques, o desenvolvimento de hardware e software dos projetos com o Arduino. Vamos falar novamente sobre controle de luminosidade com Arduino PID, o controle PID de luminosidade, utilizando o Arduino. Na primeira parte a gente fez um projeto, está aqui o esquema, bem simples, para controlar a luminosidade dentro de um ambiente totalmente escuro e que não sofresse interferência externa. Então a gente viu como é que fazia o controle dessa luminosidade através de um LED e um LDR, o LDR dando aqui as informações a respeito de luminosidade do ambiente e o LED sendo o dispositivo de controle dessa luminosidade, aumentando ou diminuindo o brilho, controlando a luminosidade dentro do ambiente. Então essa primeira parte a gente viu como é que utiliza o front-end PID, a biblioteca PID do Arduino e chegamos a algumas conclusões. Agora nessa segunda parte a gente mudou um pouco aqui o nosso esquema, o que ele tem a mais? o PID tem um potenciômetro para regular o setpoint. Então aqui no pino A1, analógico 1 do Arduino, eu tenho esse meu controle do setpoint. Ok? E no A0 continua a informação do LDR, como um feedback para controle do PID que vai estar aqui no Arduino. E o LED, perdão, continua sendo controlado pelo pino digital 3, que na verdade é um PWM. Então está aqui a foto real do sistema, o nosso potenciômetro, como ele está interligado aqui, o nosso LDR, feedback e o nosso LED aqui gerando luminosidade para o sistema. Toda parte de controle via software, como é que instala biblioteca, PID, como é que instala front-end é igual. O que que muda? O que vai mudar agora é que o sketch para essa nova parte é um sketch diferente e está aqui. Você pode baixar no ForShared. Ok? Outra coisa que muda é, como o ambiente agora é um ambiente aberto, ele pode sofrer distúrbios. Então a gente vai poder inserir um distúrbio e verificar como que o sistema comporta relacionado a esses distúrbios. Ok? E depois vai ter esse vídeo explicativo também lá no site, no blog Arduino By Myself. Então está tudo lá. Vocês podem baixar o sketch, a partir de lá vocês podem baixar a biblioteca também, a biblioteca PID do Arduino, a biblioteca control P5 para o processing e o front-end PID também está lá. Tem todos os links lá para vocês poderem refazer esse projeto, refazer esses testes. Ok? Então, tenho aqui o Gendlove Sketch, vocês vão enviar para o Arduino. Tenho aqui o Processing, que na verdade eu vou mandar executar o Processing agora. Vou colocar aqui 0 no meu setpoint. E vamos ver como é que ele executa aí esse controle. Está abrindo aí o Processing, um pouco demorado devido a parte gráfica. Está abrindo aí. Muito bem. Então, aqui no meu PID front-end, agora eu tenho 0 no meu setpoint. E logicamente o controle é 0, né? Então 0 no setpoint e o controle, a saída de controle é 0. E em vermelho aqui eu tenho o meu input. O que é esse input? Na verdade, é a minha luminosidade ambiente aqui. Se eu diminuir, aumentar a luminosidade ambiente, vai aumentar aqui essa minha entrada. Se eu diminuir aqui a minha luminosidade, vai diminuir também a minha entrada ali. Ok? Vou deixar em um nível aqui satisfatório para a gente poder enxergar o circuito. E a gente vai ver o LED, que o LED vai acender conforme eu aumentar o setpoint. Então, se eu colocar aqui um setpoint, por exemplo, em torno de 400, 200, a gente vê aqui que a luminosidade do meu sistema já também vai aumentar. Ele está dando um flash aqui porque ele está tentando controlar a luminosidade do meu ambiente. E a gente vê que o LED acendeu muito fraquinho, tá? Porque eu estou bem perto aqui da luminosidade ambiente. Se eu aumentar um pouco, por lá para os 800, aí sim o LED já tem acende um pouco mais. E eu vejo aqui o meu controle tentando chegar lá nesse parâmetro, né? Em torno de 780, 786, 787. Ele vai ficar variando um pouco. Essa variação é devido ao próprio sistema e devido aos parâmetros B e D. Ok? Nesse momento, se eu interferir no sistema, ou seja, se eu colocar uma sombra aqui no meu sistema, ele vai aumentar a luminosidade do LED, mas vai manter o controle dentro daquele setpoint. Quanto mais eu fizer sombra, mais ele aumenta a luminosidade do LED para tentar manter a informação perto do setpoint. Até o momento que eu vou bloquear. E aí, na minha saída, a linha azul vai chegar no máximo e ele não vai ter mais como controlar. O sistema vai ter bloqueado. Agora, por exemplo, o sistema já está bloqueado. E aí eu perco a informação de luminosidade, certo? Devido a essa interferência. Se eu tirar a interferência, ele volta também o controle. A gente vê que ele volta o controle. E tenta se manter ali no setpoint. E a tensão também vai cair para aqueles níveis que a gente já tinha antes do sistema. Então, quando a interferência, causando a interferência, ele vai tentar aumentar aqui a tensão no LED e vai tentar manter o controle aqui. Quanto mais eu aumento, mais vai aumentar a tensão no LED até chegar no máximo. E aí é a hora que ele vai perder o controle e vai sair dos parâmetros. E se eu retirar, ele volta para o controle P&D. modificando esses parâmetros para aqueles parâmetros que a gente já tinha obtido, que era 0.01 para o KP e 0.28 para o KI. E esses eram os parâmetros ideais para o nosso sistema naquela outra versão. Então, mais uma vez, colocando a informação de distúrbio ou mudando aqui o setpoint, por exemplo, lá para 550 mais ou menos, a gente vê que o sistema segue e tenta se manter dentro do setpoint. E também, se houver um distúrbio, ele vai tentar manter a informação ali dentro daqueles parâmetros. Até ser bloqueado e não conseguir mais manter a informação. Ok? Então, essa seria a nossa segunda parte aí. Lembrando que, para essa segunda parte, você vai ter duas, na verdade, três modificações. O sistema não é mais um sistema totalmente isento de interferências. Agora, o sistema é um sistema onde pode sofrer interferências externas. Segunda modificação, o setpoint é dado pelo valor de um potenciômetro. Então, tem um potenciômetro aqui para determinar o setpoint. Não precisa mais modificar no front-end. Só os parâmetros KP, KI e KD são modificados. E a terceira modificação é o Sketch. O Sketch, que vai no Arduino, ele agora é um outro arquivo, um outro programinha que vai lá no Arduino. Então, baixa aqui do site, do blog Arduino by myself. Ok? E esse vídeo vai estar lá no blog, assim que possível. Então, é isso aí. Um abraço e até o próximo projeto. Tchau, tchau.